Oitavo homem, distribuição Aluísio Leite Garcia, versão brasileira Cinecast. Episódio de hoje, Mísseis Humanos. Quem será que está batendo? Esta hora da noite, uma hora muito imprópria para acordar alguém. O que quero, o que desejo, senhor? O senhor é o grande cientista e investigador do espaço, doutor Hanson, não é? Sim, sou eu mesmo. O que desejo, afinal? O senhor tem o que eu quero. Vamos, leve-me ao seu laboratório, rápido. O que está pensando que eu... Se não quer obedecer por bem, obedeça a pistola. Eu já começo a perceber tudo e fico até contente com isso. Vamos, quem é o verdadeiro? Vamos, digam, depressa! Mas é claro que sou eu. Como se atreve, seu impostor? O verdadeiro sou eu. Decidam, decidam, não posso acreditar nos meus olhos. Mostre a sua identidade, impostor. Como se atreve, se você é o impostor? Mas como é que eu vou saber quem é quem agora? Senhor embaixador, não se deixe enganar. Eu sou o verdadeiro Miller. Há quem pensa que engana. Observe essa arma bactéria. Eu sou o verdadeiro Miller, embaixador. Este é uma arma comum. Nenhum. Mas quem é este homem? Ah, este é o oitavo homem. Já que me descobriu e como não tenho outro remédio, o oitavo homem fará com que fracasse o seu plano. O que está dizendo? Você me venceu uma vez, mas agora vai ter o que merece. Suas ameaças não me amedrontam. As armas não afetam o oitavo homem. Então experimente esta. Veja, Miller, as balas estão aqui, em minha mão. Então olhe bem para elas, oitavo homem. Não vejo nada demais dessas balas. O que é que... Não? O que aconteceu com minha mão? Demônio. Que velocidade ele tem? E esse rapaz vestido com roupas tão esquisitas? É o oitavo homem. É um super-vobô. Foi ele exatamente quem mandou me prender. Oitavo homem, será que agora você compreendeu bem como é terrível a bala-bactéria? Uma vez que a bactéria toca o seu corpo, ele se transforma em pó. É impressionante. Não é possível também o meu braço esquerdo. Tenho que tirá-lo imediatamente.